Um caminhoneiro foi mantido refém após ser chamado para um falso frete na Grande São Paulo. Assunto para o Marcelo Casagrande. Olha só, Fernando, esse falso frete partiria de Poá, na Grande São Paulo. A gente está observando aí o trabalho da Polícia Militar no momento que ela faz a abordagem aos homens que estavam em poder desse caminhoneiro. Só pra gente entender, ele chegou ali no local, como não conseguiu estacionar o veículo em frente ao estabelecimento comercial, ele deixou o carro um pouco adiante. Quando ele desceu do caminhão, ele foi rendido por dois homens e um adolescente. Ele foi colocado dentro de um carro, o carro que a gente está vendo. Os bandidos colocaram, inclusive, ali uma blusa no rosto dele, pra que ele não conseguisse observar toda a movimentação, não conseguisse observar qual caminho seria feito por esses bandidos. Quando os policiais que estavam fazendo um patrulhamento, já mirando roubos de carga, chegaram até esse grupo, a vítima começou a gritar, dizendo que estava sendo mantido a refém por esses bandidos. Então, os dois homens adultos, um de 28 e outro de 35 anos, foram presos em flagrante. O adolescente, inclusive, foi apreendido, tem apenas 17 anos de idade. E agora, então, essa vítima está bem e o caminhão já foi devolvido pra ele, Fernando. Valeu, Marcelo.